Hora de falar de economia. Bom dia, Langane. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda audiência. Passado o segundo turno das eleições, o mercado financeiro aguarda propostas do governo federal para cortar gastos públicos. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que agora vai? O que você espera? Pois é, depende do tipo de corte. O ponto aí é que o mundo real acabou se impondo. Então, isso foi para preço de ativos, juros futuros subindo, dólar subindo, e isso tem efeito real na economia. Então, os juros mais altos, atividade econômica desacelera, dólar mais alto acaba pegando na inflação. Agora, o governo está fazendo um pente fino ali nas contas públicas e vendo onde que dá para cortar. Agora, tem duas matérias que o governo não quer mexer, dois temas aí que o governo não quer mexer, que é a desvinculação das receitas com gastos de saúde e educação. Então, o que acontece hoje, Lívia? Sobe a receita, você é obrigado a gastar mais com saúde e educação. Automaticamente sobe também o gasto. Exatamente. Saúde e educação, lógico, é bem-vindo, são investimentos sociais, mas não necessariamente vai ser um gasto eficiente, porque a lógica orçamentária, você tem que ter uma flexibilidade. Então, eu vou até mais priorizar agora educação em vez de saúde, agora eu vou priorizar segurança pública. O ponto é que esse sistema torna os gastos crescentes e estruturais. Esse é o primeiro ponto. E outra coisa que o governo não quer mexer e já falou é a desvinculação do reajuste das aposentadorias e dos benefícios sociais ao salário mínimo. Então, o que acontece? Sobe o salário mínimo, sobem todas as contas do setor público, sobem as aposentadorias e sobem os benefícios sociais. Aí o dinheiro vai secando, não tem de onde tirar dinheiro. É lógico que a gente gostaria de uma sociedade onde todo mundo tivesse uma aposentadoria muito grande, etc. O problema é que não tem dinheiro para isso. Então, você vai ter que mudar essa regra. E aí o governo já disse que neste vespeiro ele não quer mexer. Então, eu não acredito num ajuste fiscal rigoroso. Gragani, Beraldo, a situação é muito complexa. A gente tem um orçamento que vai ser discutido esse ano, obrigatoriamente, pelo Congresso Nacional, que aponta um gasto do governo, uma previsão de gasto do governo para o ano que vem, de mais de um trilhão de reais. Me parece que é a primeira vez que ultrapassamos essa marca. E quase metade desse valor se refere a gastos ligados à Previdência. Como mexer nessa situação sem desagradar ao presidente Lula, sem mexer com a aposentadoria dos mais pobres, disse que são uma maioria que recebem o benefício aqui no Brasil. Tem como fechar essa conta? Não, Lívia. A conta não fecha. Só que as pessoas precisam encarar a realidade. Ficam cheias de dedos porque não querem perder votos. E o problema só vai crescendo. A reforma da Previdência que houve recentemente, ainda no governo de Jair Bolsonaro, ela já se provou insuficiente para ajustar a dinâmica da Previdência Social. Então, nós não podemos mais ficar vivendo de arranjos, que é o que acontece. E tem um outro ponto fundamental, baseado nisso que o Gani trouxe, dessas despesas, desses investimentos obrigatórios em educação e saúde, que é a falta de projeto. Muitas vezes o dinheiro vem, sobretudo em emendas parlamentares, ele tem que ser gasto com saúde, com educação, mas o projeto para os quais esse dinheiro é destinado, são projetos que não produzem resultado sólido de longo prazo. E a gente fica queimando dinheiro com a chancela do dinheiro para a saúde, com a chancela do dinheiro para a educação, mas que não produzem resultado efetivo. A gente continua convivendo com caos na saúde, caos na educação. A gente vê as escolas sem infraestrutura, sem um programa de desenvolvimento efetivo. E aí, qual é a consequência disso? O Brasil não se fortalece como uma nação e a gente vai perdendo competitividade para outros países que estão fazendo o dever de casa. O Brasil vai se distanciando, vai olhando de binóculos os países avançarem. E a gente, com toda essa riqueza, com mais de 200 milhões de habitantes, vivemos constantemente lidando com problemas velhos, problemas antigos, que ninguém tem coragem de meter a mão e resolver de uma vez por todas.